Já não saio do bloco, o bloco já não sai de mim Não sei pra onde eu fumo e nunca esqueço de onde eu vim Deve eu tá comigo, seja pra onde eu caminho 50 a 50, nunca me deixei sozinho O movimento é gang, o movimento é gang, o bloco já não sai de mim O movimento é gang, o movimento é gang, não esqueço de onde eu vim O movimento é gang, o movimento é gang, o movimento é gang O movimento é gang, o movimento é gang Ovo preto do gueto e sento além da vez, do rap me sustento e tento sentar além de esperto Que eu me compreenda porque, nessa street, nessa shit Nunca foi fácil viver da venda, porque o teu braço direito, direto vira teu eira Não falo do mal ou do quando digo que o people share E vejo um cego que queira ver pra arranjar maneira De me pôr numa cadeia dizer esse puto É invisível que a terra agora eu tenho navegado Porque longe da terra eu tenho navegado Tão alá realmente é com quem eu tenho tato Porque aí no rap tu vai fazendo um atentado Eu sou o puto do grupo de niggas com um milhão Sinceramente sou os rappers da zona com um milhão Cabeça na lua mas com os pés bem assentes no chão E horas tira mais shelf e show assim que vocês brilham Acredito eu faço massa é tipo um gangsta Porque eu fico a prova e o miga dispensa No cubico eu quero ver beat eu na dispensa Mani na cabeça é assim que o puto pensa Olha um pussy niggas que eu tenho desavença Gangsta Sou da viva que não há ninguém que me vença Gangsta Só que eu sempre sou o people love esta vibe Talvez você já fica louco ou não sei Eu vou realizar o sonho da minha mãe Pra qualquer sítio onde eu for ela vai E tu não pra dar onde eu for também vais 50 a 50 nós somos iguais Com a nossa mão cabeça quando formos pais Sonhamos com muita gita bitches mas no mesmo bairro Já não saio do black o black já não sai de mim Não sei pra onde eu for mas nunca esqueço de onde eu vim Deve estar comigo ou seja pra onde eu caminho 50 a 50 nunca me deixo só assim O movimento é gang O movimento é gang Só que já não sai do amigo O movimento é gang O movimento é gang Não me esqueça de onde eu vim O movimento é gang O movimento é gang O movimento é gang Tattoos no pescoço Bocas não vão deixar o puto nervoso Ei São alguns quilos mais hoje Eu vou consumir tudo aquilo que eu trouxe Ei Mois niggas não pagam no meu show No concerto o people grita faz lembrar as vossas hoes Grana nem cabe no bolso Marca as caras no meu polso Massagem das vossas bitches Estou a me deixar preguiçoso Mesmo assim esse ano não é vós Dá pra reconhecer o meu estado pela minha voz Faltou num hotel em Espanha mataram madeira e stoff Eu nem to armado em boss Eu só to armado em host Já me avisaram que é pra ter cuidado Muito people tá frustrado Me mandar abaixo é complicado Ei Três acidentes de carro na mesma semana Acosta disse que isso é mal olhado Mas eu tenho o game controlado Vai ser reira pro outro lado Eu não quero pensar em problemas agora Pus GNDs nessa hora Eu sei que o diabo me adora Enquanto em casa corta hora Pra que não chegue a minha hora Sorry mama digo sorry mama To com os niggas nessa estrada Tenta fazer story mama Então não ligue já nada Tu que baixe ao fim do mama Eu só quero saber se o people love esta vibe Talvez hoje já fica louco Eu não sei Eu vou realizar o sonho da minha mãe Pra qualquer sítio onde eu for ela vai E tu meu brother onde eu for também vais 50 a 50 nós somos iguais Com a nossa moca pensa quando formos pais Sonhamos com muita guita bitches mas no mesmo pai Já não saio do bloco O bloco já não sai do mim Não sei pra onde eu vou Mas nunca esqueço de onde eu vim Deve estar comigo ou seja pra onde eu caminho 50 a 50 nunca me deixei só assim Movimento é gang O movimento é gang, o que já não segue a mim O movimento é gang, o movimento é gang, não me esqueça de onde eu vim O movimento é gang, o movimento é gang, o movimento é gang, o movimento é gang